Que coisa linda, véi! Ah, vai! Ave Maria! É, estamos no Manecer com o papai, chama! E aí, meus amigos compartilhados, estamos aqui em Fortaleza, o palco é Fortaleza, a turma do quadriciclo, quase empatendo 100 mil inscritos e decolando aí para o Brasil todo, muito bem recepcionado aqui com a turma do Fortaleza, mais de 40 quadriciclos dessa turma toda aí, ó! Vamos embora! E, obviamente, para agradecer a recepção dessa turma, eu vou fazer um sorteio muito top aqui das mochilas Saxo, totalmente interdeal, sensacional aqui, ó, mochilinha Saxo, quantos quadriciclos a gente tem aqui? Mais de 40. Vamos lá, vai para 50, um número de 1 a 50. 20. 20, outro número? 16. 16. 17, eu vou contar aqui, 17 quadriciclos e 20, quem cair vai ser o premiado, eu não conheço ninguém, certo? Então, eu vou começar por aqui. 1, 2, 3, 1... 18, 19, 20! É top, rapaz! É top, rapaz! Opa aqui, a surpresa no meio da trilha aqui, o golinho, meu aniversário aí, galera, muito obrigado, muito obrigado de verdade, vamos juntos aí comemorar, estou vindo de Pernambuco, para mim é uma satisfação muito grande estar podendo participar, conhecendo novas pessoas, novas amizades, comemorando meu aniversário e aprendendo com vocês aqui na dúvida. É bom, papai, é bom, papai, é bom. Hora do chão, papai, hora de testar o Schnellen 570 na Duna, só para frisar aqui, o pneu está com 3 libras atrás e 2 libras na frente, e vamos sim, o 4x4 ligado, e vamos agora testar os quadriciclos na Duna para ver se o bicho é caceteiro mesmo, vamos nessa. Estou vendo o quadriciclo, o maior canal do Brasil, papai, chama! Vamos que bora! E mata, velho! Está com folga, está com folga! Aí sim! Bora, Major! É, chão, papai! Chão, papai! Vamos nessa, que começa a brincadeira, viu? Bora, já começou! Ha, 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 ha! Ai! Ai, 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 que lá, vê lá, porra! É, tá, tá, tá! É, tá, tá! É, tá, tá! É, tá, tá, tá! É, tá, tá! É, tá, 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 tá! E o Teddy Brication e Timmy, cara? É, Bruno, Bruno, se lembra. É show, velho, que massa, velho, que imagem massa, velho. Cuida, papai, cuida. Tá todo mundo atolando, velho, atolou ali, olha pra aqui. Olha essa atolada. Aqui não, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Deve ter entrado logo no CVT, pô. Olha o outro ali onde vai, olha. Vai, 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 vai. Tá pensando que é brincadeira. E aí, Major? Olha pra aí. Não, não, não. Aê, papai. Chama lá, pressão. Vamos lá. Eu quero ver quem é um bom do lateral aí, pra poder filmar e sair no canal, viu? Não, eu quero me morrer, então tá capaz de aprender. É lógico. Vamos simbora. Voltando pra Duna. Já tem outra turma lá em cima, ó. Olha a pressão, meu amigo, dessa Duna. Vamos caçar uma Duna pra vocês voltarem pra atorar pra filmar vocês, né? Ah, vai. Pai! Ave Maria! Ei! Sino que as manhas não entram não, né, papai? Hein? Já também. Solta, Major! Solta, Major! Solta! 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 Solta, formal! Solta! 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 Que coisa linda, velho! A droga Tá louco, velho Vamos tentar subir na rua Vamos tentar filmar a turma de cima Vamos tentar Vamos tentar, vamos subir aqui Vamos ver se tá certo Que coisa linda, velho Que espetáculo Pessoal, testamos no caminho seco, papai Chama! Dale, dale Bicho, velho Que negócio top, velho Dá uma sacada nesse aqui Vem pra aí, que coisa linda, velho Ó pra isso Ó pra isso Eita Que turma top, papai Que turma top Vamos agora lá pra turma Turma do fundo Como é o nome da turma? Turma do casarão Vamos pra lá agora Se liga aí E também Essas imagens lindíssimas de drone Que a gente acabou de fazer aqui Se liga aí Se liga nessa imagem Vem comigo Depois de imagens lindíssimas de drone, meu amigo Vamos embora Vamos embora Tem muito mais Vamos nessa Ó o paredão de quadro Que lugar lindo, velho Meu Deus Ó a minha fortaleza Que top, velho Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo I'll make you look like I'm losing One brother hiding my bruises And when they finally think you're working I'll let it just be ruthless I'll let it just be ruthless They don't wanna see me naked, they don't wanna see me care Anytime I make some progress, I can see that they compare I think everyone's against me, maybe something in the air Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path, not many can say that I like to play fast, cross me and there's payback You better pray that I don't see your face at Any place that I go, I know you hate that I've been doing fine I'm not wasting any more time I live for the fire and the climb And I think that the pain that's deep inside Is what defies So I won't give up, I'm gonna make it to the top I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop I could fall flat on my face and I swear I won't get back up Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough They'll try to kick you while you're down They wanna rise up while you drown They wanna feel your head with doubt They wanna feel your head with doubt The silent escape that your feet are out I'll make it look like I'm losing Won't bother hiding my bruise It's really good here It's really good It's really good It's night We're still in the Duna It's amazing It's really good It's really good It's really good It's really good I liked it Let's go Let's go You just forgot It wasn't moving I liked it and my father Juliet It was rising Aí ó Porto de P100 Estamos passando aqui na beira da praia papai Chama! Caraca! Caraca! Que trilha top, velho! Que turma top! Essa turma maravilhosa aqui ó Ó pra aí, essa turma toda aqui ó Aê! Ei! Fora, acho que os 400 aqui Eu só tenho a agradecer Aqui a cada um dessa turma aqui do Ceará Que nos Recepcionou, né Com maestria Então recepção fantástica Então muito obrigado mais uma vez A essa turma aqui Eu gostaria Eu gostaria aqui de presentear O puxador da trilha Né? Então cadê major? Um bonezinho da turma do quadriciclo Eita! Olha papai! Detona, paizinho! Muito obrigado a essa turma maravilhosa Um gosto e quero mais A turma do quadriciclo A turma do quadriciclo está batendo 100 mil inscritos Muito breve E a turma já se comprometeu E ir pra lá, pra trilha de 100k Toma aí, toma aí, toma aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá A gente não podia Terminar diferente Essa trilha Num dia tão especial pra gente aqui Não só pra você aniversariante Isso aqui foi um presente do pessoal aqui de Fortaleza Os conterrenos daqui que lhe deu Volta a dar parabéns pro homem Eeeeeee Parabéns pra você Que Deus amava a felicidade Com as felizes que a gente Sem o namo de vida Parabéns pra você Que Deus amava a felicidade Com as felizes que a gente Com as felizes que a gente Sem o namo de vida Que Deus amava a felicidade O que Deus amava a felicidade É que Deus amava a felicidade É por causa É por causa Durma do quadriciclo O maior canal de quadriciclo do Brasil Aaaaaah Transcrição e Legendas Pedro Negri